Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui, quero estar falando pra você, né, a respeito do aparelho da P2P Stream. Se você tá querendo saber se esse aparelho realmente funciona, se vale a pena ou não, né, tá utilizando o aparelhinho da P2P Stream, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, porque através desse vídeo, eu quero estar aqui apresentando esse aparelho pra você, né, pra que você tenha uma noção melhor, né, a respeito dele antes de estar adquirindo, né, pra poder ver se realmente é isso que você tá buscando, ok? Esse aparelho aqui da P2P Stream, gente, é um aparelho realmente muito top, tá? São mais de 5 mil canais, mais de 100 mil conteúdos, tá bom? Uma grande questão aqui que você tem que saber. O aparelho da P2P Stream, né, eles utilizam o modelo de aparelho da Fire TV Stick, né, modelo Lite, tá bom? Um aparelho original da Amazon, um aparelho homologado, tá? O que que eles fazem? Basicamente, o que eles fazem é comprar esse aparelho aqui em grande quantidade e instalar o aplicativo deles da P2P Stream. É basicamente isso, tá bom? Então, quando esse aparelho chegar na sua casa, você abrir nessa launcher aqui, você tem que acessar este aplicativo aqui da P2P Stream. O bacana desse aparelho aqui, né, da Fire TV Stick, modelo Lite, né, da P2P Stream aqui, é que é um aparelho com controle, com comando de voz com Alexa integrado, tá? É um controle de sistema Bluetooth, né, você não precisa fazer o apontamento direto para o aparelho, tá bom? E é um aparelho que flui muito bem, um controle que flui muito bem. A reprodução, né, desse aparelho da Fire TV Stick, ela é muito top, tá? Não trava na parte de canais, nem filmes, nem séries, né, ela consegue ter uma reprodução bem legal mesmo, sem estar danificando a imagem, tá? Então, esse aparelho da P2P Stream aqui, eu já tenho ele tem um bom tempo, tá bom? Os novos modelos aí, né, do Fire TV Stick, modelo Lite, se eu não me engano, agora eles já vêm com modelo de atalho, tá? O meu ainda, como é um modelo mais antigo, né, ele não tem um modelo de atalho, tá bom? Esse aparelho aqui, gente, pode ficar tranquilo, tá? Quando você adquire o P2P Stream dentro do site oficial, portanto, que o site que eu fiz o pedido do meu, vou até compartilhar com você. Eu vou deixar na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Dentro do site, contém mais informações, contém os kits também, né, o kit com um aparelho, com dois e com três aparelhos. Sendo que o kit com dois e com três aparelhos, sai um valor bem mais acessível aí, né, quando você adquire em maior quantidade, né? Você já tem um desconto quando adquire dois e três aparelhos. Então, dentro do site, né, você vai vendo várias informações, tá bom? Portanto, que ele tem sete dias de garantia incondicional, quando o aparelho chega na sua casa, você pode estar utilizando ele por sete dias. Se não gostar, entre em contato com o suporte via WhatsApp, que eles vão te auxiliar para poder estar te reembolsando. Você devolve o aparelho e eles te reembolsam 100% do valor, tá bom? Outra garantia é três meses contra defeito de fabricação do aparelho, tá? Além disso, você tem suporte técnico via WhatsApp com atendimento humanizado, que funciona em horário comercial, tá bom? E, além disso, quando você faz o pedido do aparelho também, você consegue acompanhar a entrega do seu aparelho, tá bom? São de cinco dias úteis para poder mais ou menos estar te passando o código rastreio, porque durante esse período, eles fazem o preparo, né, do envio do aparelho. E não envia só o seu aparelho, envia vários aparelhos juntos, tá? Então, eles têm que fazer o preparo durante esse período. Por isso que eles pedem esse prazo aí de pelo menos cinco dias úteis. Pode enviar antes? Pode enviar antes o seu código de rastreio, tá? Mas eles pedem pelo menos esse prazo. A entrega é de três a sete dias úteis para sul e sudeste, norte e nordeste de sete a quinze dias úteis, tá? Então, com o código de rastreio que você vai estar recebendo pelo seu WhatsApp ou pelo seu e-mail, né, você vai conseguir acompanhar a sua entrega. Então, na hora de fazer o pedido, sempre preencha lá, né, os dados da forma correta, né, para que você possa receber o seu código de rastreio, né? E, após a compra, eles já estão entrando em contato com você também, tá? Então, preencha sempre os seus dados da forma correta. Como você pode ver, é um aparelho original, né, um aparelho homologado. A P2 Space Twin, ela contém um servidor único e próprio delas, tá? Essas transmissões aí, né, são em SD, HD, Full HD e tem alguns canais também que funcionam em 4K. Além disso, eles também têm a programação de EPG, né, para você estar vendo a próxima programação daquele canal, tá? O P2 Space Twin, gente, é um aparelho do qual você não precisa se preocupar com questões de mensalidade. Adquiriu o aparelho, pagou pelo aparelho, você não vai precisar mais se preocupar com outras questões a mais, tá? Então, esses aplicativos aqui, ó, famosos que você está vendo aqui na tela aqui, são aplicativos que já estão inclusos, né, dentro do P2 Space Twin. Então, isso aqui você não vai acessar, tá bom? Você não vai acessar nenhum desses aplicativos aqui. O que basicamente você vai fazer na consulta do aparelho, chegar aí, é pegar e acessar este aplicativo aqui. Aí você vai vir para essa launcher. Chegando nessa launcher aqui, aqui você tem três aplicativos de canais, filmes e séries, tá? O P2P V8 e o IPTV Flix e também o P2P Pro. Esses três aplicativos aqui são de canais, filmes e séries, tá bom? Se você quiser ver esses aplicativos funcionando na TV, eu deixei um vídeo logo aqui abaixo, aqui na descrição e também nos comentários para que você possa assistir e ver esses aplicativos funcionando. Porque, infelizmente, aqui no YouTube, o YouTube não permite, né, ficar mostrando, assim, né, a parte de canais, de filmes e séries, mostrando as grades, entendeu? Então, eu preparei um outro vídeo específico para que você possa lá estar assistindo, né, e assim vendo o funcionamento desses aplicativos, tá? É um aparelho, assim, que realmente está valendo muito a pena, está entregando tudo aqui que promete. Esse aplicativo aqui, né, o P2P V8 aqui, gente, ele abre de forma muito rápida, muito instantânea, tanto na parte de canais, como de filmes e de séries. E é um aplicativo completo, tá? O IPTV Flix, o IPTV Flix aqui, gente, ele é muito top. Pela seguinte questão, esse IPTV Flix aqui, né, além desse aplicativo aqui, né, dentro dele tem outros quatro servidores. Ou seja, além do que você já está conectado, tem outros quatro servidores. É a mesma coisa se tivesse quatro outros aplicativos aqui nessa tela inicial. Então, para não ter aquele tanto de aplicativo aqui nessa tela inicial, eles colocaram, né, além do servidor que você já está conectado aqui no IPTV Flix, eles colocaram outros quatro servidores. No vídeo abaixo, eu mostro lá, né, a grade de servidores também e como você pode estar mudando de servidor para poder estar atualizando a parte de filmes, de séries, né, para você estar vendo, vamos supor, saiu um filme lançamento, ah, nesse servidor que você está agora, não tem esse filme lançamento, né, você pode mudar de servidor que provavelmente ele vai estar nos outros servidores, entendeu? Então, esse, assim, é muito interessante mesmo esse formato que eles colocaram aqui no IPTV Flix, tá bom? E o P2P Pro aqui, ele é bem semelhante a este P2P V8 aqui, tá bom? Então, ele também é bem completo, tem canais, filmes e séries. Os três aplicativos deles aqui contém canais, filmes e séries, tá bom? Atualização automática, filmes e séries lançamentos adicionados de forma automática aqui para você, tá bom? E tudo isso, gente, sem você se preocupar com questões de mensalidades, tá bom? Então, sim, né, o aparelho da P2P é um aparelho muito top, funciona muito bem, vale sim, muito a pena, tá? E, além disso, ainda, né, utiliza, né, um aparelho original da Amazon, né, um aparelho homologado, aparelho bem top mesmo, bem legal, tem a funcionalidade excelente. E, além disso, né, você, né, além do aplicativo do P2P Stream, você pode instalar qualquer outro aplicativo que você quiser aqui. Você recebeu o aparelho na sua casa, o aparelho é seu, você pode instalar qualquer outro aplicativo, tá bom? Então, para conhecer um pouco mais a respeito do P2P Stream, né, e estar adquirindo o aparelho original da P2P Stream, o link do site oficial que eu fiz o pedido, tá na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Dentro do site tem várias outras informações a respeito do aparelho, tá? E tem lá os kits, também tem o botão de WhatsApp, aonde você pode estar entrando em contato com o representante, para poder estar retirando alguma dúvida, caso tenha ficado alguma, ao decorrer deste vídeo, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado. deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seu amigo, sua amiga e com seus familiares, que eu tenho certeza que além de atender a você, esse aparelho da P2P Stream vai atender a eles também, tá? O P2P Stream funciona, vale sim, muito a pena você estar adquirindo esse aparelho, é um aparelho realmente muito bom, top, original e está rodando liso, sem travamentos, tá? Então, um forte abraço, falou, tchau!